Música Oi 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 pandinho, sejam bem vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu vou fazer aqui o Natasha Responde porque vocês estavam me pedindo há muito tempo né para eu trazer mais Natasha Responde e hoje eu estou aqui e lembrando pessoal que as perguntas eu pedi lá no meu Instagram arroba Natasha Pando Oficial, então se você quiser participar do próximo é só você me seguir lá então gente bora lá começar aqui, a primeira pergunta é de um FC meu, a Live Tanasha, um beijão que fez a seguinte pergunta, o que acha dos teus FCs gente? para quem não sabe o que é FC é fã clubes e eu tenho fã clubes no Instagram e a pergunta né respondendo aqui, eu amo todos meus FCs gente e todos arrasam muito cada edit, cada vídeo que vocês fazem, cada montagem, sério eu acho muito lindo tem cada edit fofinho gente que vocês não tem ideia então eu agradeço por todo esse carinho e eu acho que todos arrasam muito e mais uma vez muito obrigada por todos vocês que são UFCs eu dei uma pausa aqui porque eu acho que eu perdi o costume de gravar gente eu peguei umas férias aqui e eu esqueci como se grava vamos lá para a próxima que é aqui da Bel e ela perguntou qual é a sua altura? gente a última vez que eu medi minha altura foi ano passado então a última vez estavam 1,63 gente pode ter subido, diminuído eu acho que não né mas ok gente vamos lá para a próxima e um beijo aqui né para a Bel a próxima aqui é da Coelhinha Totosa tudo bom? amei o nome você gosta de K-pop? se sim quando conheceu e quais são seus grupos favoritos? gente eu não sou aquelas fã loucas como eu já falei em outros vídeos mas eu gosto sim do K-pop Jean Coffes está me influenciando muito também gente eu conheci K-pop em 2016 que eu acho que foi quando a maioria das pessoas conheceram né que tipo estava todo mundo gravando react e tudo mais gente foi aí que eu conheci os meus grupos favoritos olha eu não sei muito mas os meus favoritos mesmo eu acho que é BTS, Blackpink, Twice e só eu gosto de ouvir a música de outros mas tipo o que eu mais escuto é esses três gente então é isso um beijo aqui para a Coelhinha Totosa próxima pergunta aqui é da Eloisa AMR gosta dos seus fãs gente? eu amo todos os meus fãs vocês olha gente eu não seria nada sem meus fãs né então eu só tenho a agradecer por todo esse carinho por todo mundo que apoia o canal vocês são demais eu amo vocês olha do fundo do meu coração gente e um beijo aqui para a Eloisa vamos lá para a próxima que é da Beatriz Lacerda um beijo qual sua meta para 2020? bom eu acho que se for de inscrito que ela estiver falando é 900k gente eu não sei se a gente chega né mas eu espero que sim né olha só se vocês compartilharem muitos vídeos e é isso gente compartilhem bastante aí e essa é a minha meta para 2020 aqui a próxima pergunta é do Gilney Gilney canta aí sua música favorita da Melanie gente misericórdia minha música favorita da Melanie é Carousel que foi a primeira música que eu ouvi dela eu não vou cantar gente é um desastre mentira eu vou cantar sim mas eu vou colocar o efeito da MC Panda porque senão eu vou estragar o ouvido de vocês e o fone e tudo que for relacionado a isso então deu por hoje gente vamos para a próxima pergunta aqui aqui a próxima pergunta é da Yara Banqueri um beijo e ela perguntou aqui quando viu o Gil pela primeira vez qual foi sua sensação ou reação né gente para quem não sabe acho que tem muita gente que até não sabe eu namoro o Gilcoff já fazem cinco meses então tem uns vídeos aqui no canal respondendo perguntas que eu revelei e a gente se conheceu agora no Natal que foi agora em dezembro né enfim a minha reação gente eu só me lembro que eu estava lá vendo sabe no localização eu chegando perto aí a hora que o meu pai dobrou que eu fui com meu pai de carro né com a minha mãe que a gente entrou na rua que eu vi ele lá na frente da casa dele esperando gente eu fiquei assim não isso não está acontecendo e eu sou muito tímida pessoalmente gente não pode parecer mas eu sou extremamente tímida bota tímida nisso sabe então eu fiquei lá humm oi aí eu entrei tipo demorou uma meia hora para eu cair a ficha para eu entender o que estava acontecendo mas enfim gente e eu estava tremendo na hora que eu cheguei lá gente foi muito doido e um beijo aqui para a Yara vamos lá para a próxima aqui a próxima pergunta é da Cipandinha gente ai minha amiga de coração aqui que eu conheço ela do Kogama para qual país iria querer viajar e por quê? bom eu não sei para que país eu queria viajar na verdade eu queria ir para todos os países que eu pudesse gente eu quero um dia um momento da minha vida poder sair viajando por aí conhecendo todos os lugares e um porquê não tem muito um porquê só para conhecer mesmo gente dar uma de turista por aí vamos lá para a próxima aqui ó Sara Soares um beijo né turnê pelo Brasil em várias cidades e conhecer fãs gente seria o meu sonho fazer uma turnê imagina imagina eu acho que eu preciso criar um livro eu faço uma turnê para a gente eu dar autógrafos seria legal né gente vocês apoiam deixe o seu like aquelas vamos lá para a próxima Ju Parseguião um beijo e se você pudesse criar uma casa feita de comida de que comida seria feita e ela mandou te amo um beijão para você Ju então gente eu não sei de que comida seria aí eu não faço ideia eu acho que de pizza por quê? porque pizza é a minha comida favorita gente então acho que seria de pizza é seria de pizza é isso gente poder acordar já comendo pizza aquelas né credo gente pizza demais também não dá aqui a próxima é da Alessandra Ayla 2 como falou para seus pais sobre o Roblox de jogar com desconhecidos bom gente eu nunca tive problemas assim sobre jogar com desconhecidos e sobre meus pais na verdade tem uma história que eu vou contar para vocês quando eu tinha acho que era menos de 8 anos eu comecei a jogar Rabotel Rabotel eu não sei falar e eu me lembro que eu tinha criado uma conta eu estava mó feliz gente eu ficava jogando aquele jogo ó 24 horas só que um dia eu fui mostrar para minha mãe né eu jogando e ela viu e eu estava tipo era num num barzinho gente e eu não sei o que ela viu que estavam falando que ela disse esse jogo não é para criança gente eu me lembro que aquele dia eu chorei mas eu chorei eu chorei eu fiquei triste porque eu só queria jogar o meu rabo gente eu estava tão feliz eu era uma criança bem feliz só que ela não deixou mais jogar mas só foi essa vez aí depois mais tarde em 2014 eu comecei a jogar o Kogama só que meus pais não tinham tipo acho que nunca reclamaram assim sabe de eu jogar com desconhecidos então é isso gente aqui a próxima pergunta é da Mama Barbie se você não fosse youtuber o que você gostaria de ser? gente eu já falei isso em outro vídeo mas eu gostaria de ser cantora porém cantora eu não posso ser porém eu acho que eu sou porque sou MC Panda mas não conta porque eu não canto bem enfim gente tirem suas próprias conclusões não mas se eu pudesse ser de verdade se eu cantasse bem se tivesse aula de canto na minha cidade eu gostaria de investir em ser cantora gente mas por enquanto a gente fica aqui sobre efeito da MC Panda um beijo pra Mama Barbie e a próxima pergunta aqui é da fã clube da Net Panda vai vender as suas blusas se sim quando manda um beijo um beijo e gente pra quem não sabe eu tenho uma blusa né que eu já tô planejando aqui pra vender só que só falta o site ficar pronto gente quando o site ficar pronto eu vou divulgar pra vocês vocês vão poder comprar à vontade eu ainda quero fazer mais uns modelos de blusa enfim gente é isso vamos lá para a próxima pergunta aqui que é da stephanie.t.cc você já conheceu algum famoso gente sim eu já conheci um famoso só um gente só um deixa eu pensar foi só um foi só um se for levar em consideração também a bananinha e o Jean mas enfim de famoso famoso mesmo que eu conheci foi a Sofia Furlani gente que ela faz slime acho que vocês devem conhecer não sei enfim ela fez um encontrinho de slime né assim lá em Florianópolis e eu fui era uma oficina de slime e daí eu tirei foto com ela vou deixar a foto aparecendo aí na tela gente e ela foi a única famosa que eu conheci yay e gente aqui pra encerrar vamos para a última pergunta e polêmica que vocês ficaram tipo Natasha responde isso pelo amor de Deus que é da Gabi Lopes 4 você e o Gia se beijaram gente vou deixar a resposta aí na tela em texto porque sim né é eu acabei de responder do mesmo jeito enfim gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixe seu like se inscreva aqui no canal compartilhe pra todos seus amigos é isso e até o próximo vídeo tchau 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 tchau